Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com sessenta e nove anos faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado E o doutor disse ao meu povo que eu estou desenganado Campeiei sessenta anos brincando de mudar fora Quem já foi eu do passado e quem estou sendo agora Essa saudade que eu sinto me mata antes da hora E essa saudade que eu sinto me mata antes da hora Já saí pra tantas festas, hoje não posso sair Bebi muitas pinga-boa, andei em noite sem cair E hoje eu só vejo remédio sem poder mais se engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais se engolir Só luzando de saudade dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guardiã Pra recordar das carreiras que eu já dei montado o mel Pra recordar das carreiras que eu já dei montado o mel Adeus, porteiro e cancela, estrimaria e bebida Adeus, currais, adeus, tempo cercado, bate e corrida Ah, se Deus ainda me desce, faz alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce, faz alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus, queridos, vaqueiros, colegas do meu sertão Fique brincando por mim, nas festas de apartações Fique brincando por mim, nas festas de apartações Adeus, rebanho de gado, que engordei com capim Concedei com tanto gosto e hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá por mim Quem será de hoje em diante, quem vai dizer lá por mim O adeus é meu cavalo, lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar, também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele Pra ninguém ver outro homem, pega boi montado nele Adeus, meu querido filho, que foi meu melhor amigo Adeus, minha velha esposa, rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto, vocês morriam comigo Meu patrão, estou chegando no momento derradeiro Bota a velha em minha mão e me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para acompanhar os vídeos futuros Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento Inovação em constante movimento E aí galera do YouTube, se você gostou do vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto